Ae, policial ferido! Ae, policial ferido! Você consegue chegar até a linha aqui? Não! Tira aonde? Na perna, na perna! Rápido! Me solta, me solta, cara! Vamos, vamos, vamos! Vai, vai, vai! 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 Vai, 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 vai! Deixa eu correr, pô! Fica por aí, parceiro! Vai, vai, vai! Vai, vai! Tá tipo, tá aí, torcendo! Eu fiquei apertando! Calvinho! 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 Se ele está falando, as minhas estão... Já pode pular. Não, não, estou cortando. Não, não, estou cortando. Não, 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 estou cortando. Não, não, estou cortando. Não, não, estou cortando. Não, estou cortando. Não, não, estou cortando. Não, estou cortando. Não, estou cortando.